Joy Boy, o primeiro pirata, acaba de elevar os níveis alcançáveis de poder nos mostrando o que vem depois do suposto ápice para aqueles escolhidos pelo céu. Dito isto, qual o nível de poder de Joy Boy? Aquele que fez o rei do mundo cair de joelhos. Quer saber tudo sobre os poderes de Joy Boy, o homem que quebrou o sistema de poder de todo o vice? Então se liga eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam empolgados com a revelação de Joy Boy. O pequeno fragmento do seu poder deixado por 800 anos quebrou o sistema de força de toda a série Dumpies. Não tem pra ninguém, mas qual o nível de poder de Joy Boy então? Como ele foi derrotado com todo esse haki somado a sua fruta desperta? A C até o final tem muita resposta legal nesse vídeo explicando como o Joy Boy é realmente incrível. Se você é novo aqui, assiste na maciota. Se gostar eu peço pra você se inscrever. Agora, se você é da pior geração que eu sei que está acima do nível de Joy Boy, dispara o dedão no like para dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a força do primeiro pirata da história. Então vamos lá, pior geração. Haki do Rei é uma forma raríssima de haki que permite ao usuário exercer sua própria força de vontade sobre os outros. Ao contrário dos outros dois tipos de haki, armamento e visão, o haki do rei não pode ser desperto por meio de treinamento. E apenas uma em um milhão de pessoas nascem com essa habilidade. Tudo porque é dito que quem nasce com esse haki tem as qualidades de ser um rei. Um candidato escolhido pelo céu. Até o momento, o maior usuário desse poder que já vimos em toda a série foi Gold Roger e atualmente Shanks. Mas então, como uma bomba, temos o capítulo 1122, onde vemos o gigante de ferro Emet lançar um ataque massivo de haki que envia os anciões de volta a Mary Joyce, permitindo que o Thousand Sunny pose com segurança no mar. Mas, um robô não possui espírito pra usar tal poder. E é então que temos um flashback. E ele ocorre 800 anos atrás. O primeiro flashback do século perdido. E vemos Joy Boy, a figura lendária do século perdido, dito ser o primeiro pirata do mundo. Joy Boy conta a Emet pra usar aquele haki que ele implantou em uma corda quando for a hora certa. E então, temos a visão de um poder selado há 800 anos que nos mostra que nem Roger, Shanks ou mesmo Luffy chegaram perto de nos mostrar nos tempos atuais. Vale mencionar que o haki do conquistador, ou o haki do rei, é a chave pra derrotar os anciões em suas formas de monstro. Kaido mesmo nos disse que haki era a chave pra conquistar o mundo. O próprio Garp com seu Galaxy Impact mostra o quanto o haki pode ser destrutivo. Mas com isso em mente, descobrimos também que o ápice que Luffy disse ter chego, talvez não fez 1% do que uma corda atada por 800 anos fez. E parece que esse ápice do Luffy ainda não é definitivo. Apenas uma parada momentânea antes do seu próximo nível. Curiosamente, quando os Gorosei foram invocados pelo sinal mágico de Saturno, começamos a teorizar se existia algum tipo de haki ancestral que se diferenciava do que vemos nos tempos atuais. O fato de raios negros se tornarem visíveis surgindo desse círculo deixou essa dúvida no ar. Se existem velhas tonalidades perdidas de haki no tempo, isso ainda é um mistério. Mas que níveis acima e imensuráveis desse antigo haki do rei existem e são reais. E esse liberado por Emmett é a prova do mais forte que já vimos em toda a série. Isto nos faz pensar o quão forte Joy Boy é se comparando aos personagens quando ele estava vivo. Se aquele haki foi apenas um presente para alguém, imagine o que suas combinações de tonalidade, suas versões avançadas, seu haki de observação e seu haki de armamento poderiam fazer. Então qual nível de Joy Boy? Bom, ele foi derrotado, sabemos disso. Mas temos essa sensação de que isto ocorreu por algum tipo de traição, de talvez ele lutar contra toda a coalizão de Imusama e os 20 reis. E o fato dos seus nakamas, Zunisha e Emmett pedirem desculpas a todo momento pode indicar que Joy Boy sim, lutou sozinho sem seus companheiros e por isso não realizou o seu sonho de se tornar um rei. Agora, um ponto que pode aumentar em muito o hype dos poderes de Joy Boy são suas falas para Emmett de que no futuro, Emmett deveria usar esse poder selado. Inicialmente, eu vi isso como uma preocupação de Joy Boy por saber que a sua vida acabaria um dia, talvez em uma luta ou pelo próprio tempo. Mas então, eu me lembrei de uma coisa. Quem diria que o retorno de Joy Boy levaria 800 anos? Quem disse isso? Levitou que a esposa de Odin veio para essa época viajando para o futuro e o próprio Odin confirmou que 20 anos após sua morte, o ano deveria ser aberta para receber Joy Boy. Os reis do mar profetizaram e os homens peixes, antes disso, já aguardavam aquele que guiaria procedor. Mas como? Quem fez essa previsão? Algumas opções viáveis existem, mas também sabemos que existem oráculos, como Madame Charlie, da Ilha dos Homens Peixes. Mas olha que legal, galera. Temos uma teoria um pouquinho mais antiga, talvez vocês conheçam, de que o Shanks pode ver muito à frente no futuro, além dos 10 segundos. Tudo porque as suas ações ao longo da série acabam comprovando isso e explicam muitas coisas. Seu sacrifício por Luffy, porque talvez ele sabia que o Luffy seria um grande pirata mais tarde, um herdeiro do Roger. A preocupação que ele compartilhou com Barba Branca sobre Titi, pedindo a Edward para ele chamar Ace de volta. Seu encontro com o Gorosei para falar de um certo, se for ele mesmo, né? Para falar de um certo pirata, onde ele pode ter previsto um evento particular envolvendo esse certo pirata de qual ele estava falando. Poderia até nos dar uma dica sobre o que aconteceu quando ele encontrou Kaido antes de Mariford impedir a fera de ir para a guerra. Então tem umas dicas muito legais de que o Shanks pode ver no futuro. Talvez não tão claramente, mas por um breve momento, ele consegue ver e prever o panorama geral muito à frente no futuro. E se Shanks pode fazer isso, Joy Boy talvez consiga. E ele deixando algo para Emmett, que o robô usou coincidentemente 800 anos depois, quando o novo Joy Boy retorna na forma de Luffy, pode ser uma previsão feita com o seu haki do rei avançadíssimo. O haki desse pirata lindário. E é por isso que ele editou que sabia o século e o ano correto para chegar viajando para o futuro. E por isso os poliglifes revelaram Alden e Roger quando Joy Boy retornaria. Porque Joy Boy pode não ter só o maior haki do rei da série, mas também o de visão futura. Se você pensa em haki como uma forma de treinar certas partes da sua alma e do seu espírito, então é bem possível. Agora, vamos falar do poder supremo do rei? Pode gerar dúvidas quanto ao fato do nó de haki da Joy Boy sendo capaz de abalar Ibu tão longe e não nocautear vices almirantes. Haki do rei, galera, foi explicado durante o arco de Mariford, e também quando o Shanks foi visitar o Barba Branca, que pessoas com vontade mais fraca são suscetíveis a desmaiarem para o haki do rei. Então, se você for mais forte no seu espírito, você pode suportar seu efeito. Mas existem efeitos avançados para esses poderes. O Shanks congelou o Green Boo em Wano e impediu o almirante de usar seus poderes Logia. Com o Mu, o vilão que presumimos ser a coisa mais forte dessa série, temos que focar em uma coisa. Ele não tremeu por conta do haki da Joy Boy ou porque teve sua vontade abalada. E Mu caiu de joelhos porque ele reconheceu a presença de Joy Boy. Então não foi dano, e sim porque por um segundo ele pensou que seu maior inimigo, e pior, estava de volta. Mesmo assim, em 800 anos, quem já colocou o rei do mundo de joelhos? Temos essa teoria de que as formas monstruosas dos anciões são, na verdade, uma extensão do poder de Mu, seus satélites. E eu acho que o que testemunhamos com o haki da Joy Boy está perfeitamente alinhado com isso. Particularmente em como o haki foi capaz de remover essas formas demoníacas, apesar de não localtear os vice-almirantes. Isso é interessante porque o Luffy atingiu o Kaido com uma saraivada absoluta de haki do rei, mas Kaido nunca teve problemas para manter a sua forma, o que mostra a diferença dos níveis de haki de Luffy, Shanks e, claro, Joy Boy. E a parte mais épica, né? Esse haki da Joy Boy realmente dividiu os céus acima de Egghead sozinho. Normalmente, dois indivíduos poderosos precisam se enfrentar, se chocarem para que um haki divida os céus. E o fato é que Joy Boy é a primeira pessoa a dividir os céus usando o seu próprio haki. E isso só mostra que ele está em um nível de poder próprio. Um adendo aqui é que, pelo anime, quando o Luffy desperta no Gear 5, ele faz algo parecido. Mas, galera, isso é filler, tá bom? No mangá, não ocorre, ok? Já com Joy Boy, esse haki causou uma grande devastação em Egghead e, essencialmente, confirmou que Joy Boy é o personagem mais forte de todo One Piece. A força do seu haki supera a dos Yonkos e até mesmo de pessoas como Gold Roger. Pelo menos no que já foi mostrado. Não vimos o Roger liberar todo o seu poder. Acho que o Roger nem conseguiu usar todo o seu poder. É como Barba Branca. Por que o Barba Branca conseguia lutar com toda a sua força? Porque, senão, ele afundava junto e destruía toda a ilha. Mas, do que já foi mostrado, Joy Boy está acima deles. Mesmo o haki dos cinco anciões não é comparável ao de Joy Boy. E, ainda assim, é importante considerar que Joy Boy, primeiro pirata, também tinha uma fruta desperta no topo desse haki. Seu poder geral é massivamente ampliado a partir dessa fruta e dessa combinação com o haki. Joy Boy provavelmente era bem mais forte que Emu Samasin. Dada a lógica da série, Emu é mais forte que todos os Gorosei. Se o Rei Pirata era o nível final de poder da série, isto foi por água abaixo. Porque Joy Boy veio para mostrar algo acima disso. A maior vontade que o mundo já viu. Um avatar do espírito puro. Ele foi o primeiro homem a ir para os mares. O primeiro a ser chamado de pirata. E o primeiro a superar todos eles. Será que o Rox Dizzyback tinha um poder parecido com o Joy Boy? Tivemos a combinação do garpe com o próprio Roger. Ali no auge da força dos dois para conseguir derrotar essa fera. Será que o Joy Boy conseguiria lutar contra Roger e Barba Branca juntos? Curioso pra caramba, né? É legal que o Oda colocou essa explosão de haki de Joy Boy. Porque nenhum outro personagem conseguiu mostrar o topo do seu poder. As figuras da velha era, dificilmente vamos ver eles lutando com todo o seu apogeu de força. Então fica aquela coisa mais imaginativa, figurativa. Roger é forte, Barba Branca é forte. Por quê? Não sabemos. Só foi falado. Lutaram por quatro dias e não vimos nada. Mas Joy Boy está aí para mostrar que ele é uma fera absoluta. E isso é legal que acaba de estabelecer um novo ápice para o Luffy. Ele acha que já atingiu o seu limite, mas não conseguiu nem arranhar os Gorosei utilizando o haki, revestimento, tudo. Não conseguiu fazer nada. O Joy Boy com uma explosão conseguiu desfazer. Então mostra aí os níveis de poderes que o Luffy vai ter que alcançar. Será que o Shanks consegue ter uma explosão dessa com seu camussari? Interessante pra caramba, né? Será que o próprio Shanks não é um herdeiro de Joy Boy? Visto que Emmett reconheceu o D e não o nome de Monkey quando o Luffy citou todo o seu nome. Será Shanks é herdeiro de Joy Boy? Por isso que ele tem todo esse haki poderoso, mesmo tendo uma linhagem nobre. Curioso pra caramba isso aí, mas fica pra outro vídeo. Bom, se você gostou do vídeo, deixa um likezão, deixa suas teorias e me diz, qual o nível de Joy Boy? Coloca nos comentários aí. Até a próxima, valeu pra assistir. Fui. Amém.